Música Chegou a hora de você conhecer o apartamento dos sonhos pra sua família ter comodidade, lazer e ótima localização Bairro do Socorro, você vai conhecer agora o Casas Parque Nova Atlântica Localização incrível, tá pertinho do parque, da barragem e das opções comerciais da Avenida Atlântica E eu tô aqui ó, no decorado que tá belíssimo e você pode visitar esse final de semana Aliás, todo mundo que chega aqui se encanta com o apartamento Se encanta com as condições e a localização É um projeto moderno, grandioso, com todo o lazer que você queria Piscina, churrasqueira, fitness e muito mais Os apartamentos são maravilhosos Olha esse decorado, é paixão à primeira vista, né? E aqui tem uma ótima notícia É fácil você realizar seu sonho de ter dois quartos com varanda grill e vaga de garagem As facilidades do programa Minha Casa Minha Vida E você pode usar seu fundo de garantia Quer conhecer o decorado? Venha fazer essa visita Rua Olivia Guedes Penteado, número 1340 É só colocar no Waze e venha conhecer seu próximo apartamento